galera olha só o meu novo papel de parede dinâmica assim no sentido de que ele muda automaticamente a cada um em um minuto vamos ver todos os meus papéis de parede aqui só tem musa eu prefiro ela com o vestido do xilia 2 mas não achei na internet cada papel de parede fica mudando a cada um em um minuto linda tifa né minha musa ao lado de lightning nos videogame tem minhas musa aí na televisão mas eu prefiro ficar em silêncio é tifa tifa linda né esse não é original não é feito por fã tá perto de terminar a vez dela arrampar outra foto quando voltar pra mila eu termino o vídeo vamos lá vai dar um minuto já já outro da tifa essa aí é a mais paia que eu tenho das fotos que eu botei eu pretendo botar mais só tem que ficar procurando né brother uma foto ó full hd tifa em neberheim vamos lá falta 20 segundos para mudar Linda tifa Putz grila, mano Linda tifa mesmo, ó Perguntei num site Se isso era uma roupa Que ela usa Na mansão do Dom Cornel Só que disseram que era Arte de fã Ela não usa esse tipo de vestido Eu ainda não joguei Final Fantasy VII Remake Porque eu estou esperando Sair para Playstation 5 A um preço camarada Porque o dólar Disfora o total A câmera está ligada ali Não foi eu que liguei, não Vocês estão vendo nem a câmera ligada Não foi eu que liguei, não Olha só Lara Croft Tomb Raider Brother Ou Tomb Raider Olha só, linda, né A câmera tem alguém me assistindo aí, fera Linda Lara Croft Eu tentei pegar uma atual Ela fica toda suja Nas fotos que eu peguei Quem tem graça Vamos lá 10 segundos Ah, voltou para essa Então acabou, eu acho Falta só a Mila Voltar para a Mila, né Uma câmera ligada ali, ó Não foi eu que liguei Cadê a Mila? Voltar para a Mila É porque não é em ordem Sequencial É ordem aleatória Nem essa, né Linda Tá clara demais, brother Mas Ela no computador Tá linda Acho que essa é a última Linda Tifa, viu brother É a musa dos games Ao lado de Lara Croft Na verdade Lara Croft Perdeu o título Para a Tifa Porque eu admiro muito Os bobs dela A parte que eu mais venero Do corpo Da mulher Os peitos É a parte que eu acho Mais atraente Com missão de frente Literalmente Literalmente Foto linda Caramba, mano Muito linda mesmo Acho que era para ser Essa foto original Do jogo Mas botaram Um negócio preto Por baixo Não sei para que Tem mulheres que usam Duas roupas, né Eu vivo andando Sem camisa Só uso para gravar Ultimamente Espero que eu volte Com a Mila Ah, não está voltando Para a Mila Então vou encerrar Por aqui, gente Gente, obrigado Por assistir Vamos tentar A última tentativa Se a próxima família Eu paro o vídeo Linda Lara Croft Vamos tentar lindíssima putz griller que foto sensual brother muito linda essa foto meu brother pois é gente vou ficar por aqui porque não volta a mila gente obrigado por assistir deixe o comentário like ative o sininho um abraço aos cavalheiros um beijo as damas fiquem com deus se inscreva no canal se você não está inscrito siga-me no twitter e até o próximo vídeo vamos só esperar aqui ver qual é a última foto e se volta com a milha aproveitar e dela tá isso aqui que não sei como é que está aparecendo no meu computador não se apareceu por nada se esse negócio que eu acabei de dar ela tá aí tá aí a milha brother tá aí a milha é musa do Thales of vamos esperar terminar ela para fechar o vídeo brother ver se foi repetida fecha o vídeo tá aí repetido gente obrigado por assistir e até o próximo vídeo